Oi, você tem um jeito de fazer a taura? Deixa. Vai vendo aí agora, mano. Se aparecer de novo, foda-se. Aperta de hall de novo, foda-se. Morou. Que bem esqueceu o sabão, tô lembrado. Que bem esqueceu o sabão, tô lembrado. Vai. 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 Uma rota na jogada. Olha se não. 35 já ainda. Ô raio. 3, 3, 2, 2. Ah. Ele já caiu o pilão já. Total. Isso aí é a bola. É. Foda-se. 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 Ah, não vou botar mais. Não quero mais. Não quero mais. Não quero mais. Não quero mais. Pedi um postdoi no meu Instagram. Foda-se. Foda-se. Toma aqui. Ah, espera aí. Espera-se antes. E depois você toca. 7. Vai. Caralho. Caralho. Tá acabado. Agora a gente tá no São Paulo. Agora a gente tá no São Paulo. Humilde, humildade. Humildade. Umidade. Ô coisinho. Como é que? Coisinho? Vem, 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 vem. Vem rapidinho. Coisou. Pode usar a sua bolsa hoje? Acho que não. Quê. Quê? 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 Quê precisa dela hoje? Vai, 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 vamos tomar uma vacação da onde? Pra eu ficar em casa? Vou usar pra ficar em casa? É Pra deixar lá em cima da minha... Você vai, você vai usar água, olha pra cá Ah, o que é água aí, não bebe não Bebe sim, se for pra ganhar, vai ganhar com a minha água Não, só defesa, lógico Boa Boa, Cris A última época eu só dei 10% do tapa A próxima agora eu vou dar 50% Só, soca Tá brava? Mas você tá brava? Suaga Grande propaganda da água Refrescante E aí, como é que tá aí a gravação aí, pai? Tá suave, mano Não apareceu nada? Não É que tem que dar uma pausa Entendi o motivo que eu vou precisar pegar uma Falou que chegou no limite de 4 gigas, mano Achei que era que ia me convidando pro rolê lá, pausa, alguma coisa Tem mais 60 ainda pra gravar lá Não, beleza Mas tá bom Interesseiro Boa, Cris, de novo E Lima também Boa, Lima, Cris É, sua bermuda tá no joelho, tá? Queria apenas avisar Muito bem, muito bem Muito bem, obrigada Ninguém quer ver sua bunda Obrigada Elástico ali Não existe mais Vamos jogar a flag Joga assim tampando a flag Aí 10 vai pegar a flag Rasgar a blusa Reclama O que acontece com a Hannah Rasguei umas 3 blusas dela já Qual disso? Grossa Não é engrossa, Caio Eu vou grudar na... Nossa, que dor, mano Mas qual jogo é? No jogo Dia 28 Eu falei Ninguém cagou Todo mundo cagou Não, eu não vi Eu não tava... Eu não tava... Falei no jogo Todo mundo cagou O Caio me colocou em campo De novo Colocou de DL, né? Pega os 3 DL E os 3 salvados Aí eu falei Cris, vai lá no meu lugar Cris fez uma descida Caio, entra lá de novo Entra lá de novo Aí eu falei Caralho Aí joguei machucada um Aí acordei no outro dia E ele tava assim, ó Consegue nem esticar, mano Você gosta de basquete? Eu tenho um pique de empaço Eu amo basquete É diferente É diferente Eu amo isso aqui também Mas basquete Vem primeiro Só que basquete Eu já tô velho Do que? É verdade Eu também não Nossa, é muito ruim, cara Eu lembro dos passados Eu falei Ah, não Eu vou assistir, tá? Lógico Comecei a acompanhar no passado Eu vou começar A acompanhar desde a pré-temporada E é ruim pra caralho O QB lançou na cabeça Do center dele Ah, eu falei Ah, você fudeu Eu não tô pagando Vê pra isso, não Fala bem, eu não quero sair desacompanhado Agora ele tá jogando peg, ó Ó, que isso Oi, gente Tudo bom, Tiago? Tudo bom? Tem um Tug lá Ele tá com o carro Que? Tem um Tug lá Tá com o carro Um Tug? Um Tug? Eu tô tendo um ralo No meio de matar O carro do Tug Tem alguma coisa lá Ah, tem Tem 300 Vou usar o Vou usar o Já que você não quer ir lá buscar Não tem nada Pode usar desde que não perca Pode dar vantagem Mentira Caralho Acho que eu vou fazer questão Com o cartão de um ônibus Pra poder ir lá buscar Caralho Tá sobrando Deve ter uns 3, 4 O miojo Lá tem miojo Pô, meu miojo Não encosta no meu miojo Não encosta no meu miojo Ela gritou Eu levantei, pô Cara, aquele livro Sacou a faca Ela encostou, tá ligado? Travadaço Caipá de reclamar e joga Falhando Eu tenho mais em casa Sua sorte que eu tenho mais em casa Vou comer Vou passar no mercado Comprar até o ponto Isso que é roubar a bola de alguém Isso que é roubar Não fica brava A gente é uma equipe Ai, eu venho Nossa, meu Deus Ai Alguém Já falei que eu não Meu joelho Algum problema Com licença Obrigada Caxinha, foco C7 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 Ai, que fusões O Jets Ai Ai Que fusões Que fusões Que eles colocaram Rola um desafio pra família Olha, só do Jets Ai, colocaste o desafio Marcos Jets Que é isso? Cranco Tudo bem Tudo bem Próximo jogo nosso é o contrário Ó, tô com o Jets Ricardo, sua flag ficou aqui atrás, tá? Toma! Só pra te avisar, sua flag ficou aqui Obrigada, valeu Ufa! Aquele sonho, Tiago E aqui? Ó, pega o Jets Aí, vai todo mundo lá Quero sol Nossa, a hora de ir embora já me deu faz tempo 5 e 10 Mano, é piada não Agora toma água Nossa, tem prazer Pô, vamos lá pegar água Agora tô, cadê o Caxi? Toma, mano O Kai não conta Esse aqui, esse aqui, ó Morto Seu morto Pra mim, seu morto Seu morto hoje, tá? Bom, essa aí aqui é boa Ou seja, tem como pegar Tudo bom? Hoje é fazer maquiagem na bola, tá? Você pega o... Minha carteira... Calma, caralho E aí, mano? Sabe que eu sou preto Volta a galera aí Vai lá, vai lá Volta a galera por aí Vai lá, vai lá Calma Seu só... A moeda tá aí dentro Você viu o que a Pig mandou no... No Whatsapp? Não, vai lá Fala lá Colocou ponto de encontrar com outra gente Fica assim, colocar... Rola um toquinho, família Eu não... Aí... Não, 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 não...